O documento que formalizou a entrega do terreno para a construção da futura sede do Clube de Rádio Amadores de Blumenau ocorreu na residência da senhora Alda Niemeyer, reconhecida pela atuação no serviço de Rádio Amador e por ser a mais antiga integrante do clube. Desde 79 eu acompanhei a luta dos presidentes do clube por esse terreno, por esse pedacinho de chão que ia abrigar a nossa sede e hoje estou vendo a realização bem, bem pertinho. Eu acho que valeu a sensibilidade do prefeito, o empenho do Mantal, do Flávio, do Maiorque. Valeu e estamos aqui felizes, felizes mesmo de ter agora dado esse passo com a ajuda deles. Localizado na rua Norberto Ceara Ose, no bairro Escola Agrícola, o terreno tem 639 metros quadrados. Para o prefeito Napoleão Bernardes, a ação em favor do Clube de Rádio Amadores é plenamente justificada. Por toda essa história de dedicação, de doação a essa causa da defesa civil e de utilidade pública na nossa cidade, nada mais justo que esse clube possa ter o seu espaço para construir lá o seu museu, para que as pessoas possam conhecer mais a dimensão extraordinária desse grande trabalho. O Clube de Rádio Amadores de Blumenau é uma referência internacional, faz contatos internacionais, então todo esse acervo no museu é muito importante e tem o espaço para o bom trabalho dessa grande entidade. Ao reconhecer o empenho das autoridades pela liberação do terreno, o presidente do Clube de Rádio Amadores, Mauro Cerqueira Leite, adiantou que o próximo passo é viabilizar a construção do imóvel. Vamos batalhar agora para construir uma sede, nós já temos um esboço de uma planta, um colega fez para mim esse esboço, né? E vamos agora correr atrás do material para dar prosseguimento ao nosso sonho, que é ter essa sede, uma sede própria, nós vamos ter, poder desenvolver nossos projetos junto com a comunidade, junto com escolas, para levar o radioamadorismo, a população, botar a população, o que é o radioamador, o que é, o que faz um radioamador, o que faz parte desse hobby, todo mundo de coisas e tecnologia que envolve o radioamadorismo, hoje no Brasil e no mundo todo, né? O vereador Iens Mantal foi um dos responsáveis pela viabilização do terreno, agora oficialmente entregue ao Clube de Rádio Amadores do município. Nós passamos por alguns momentos difíceis, entraves, burocráticos e também jurídicos, mas desde quando o prefeito Napoleão Bernardes sumiu, ele disse antes, daqui para frente você tem a liberdade de buscar esta alternativa para que nós também tenhamos um espaço para o Clube de Rádio Amadores da nossa cidade. Depois de 45 dias de análise, tanto na Câmara como também do prefeito, que tem um espaço para assinatura, justíssima homenagem e reconhecimento de todos os voluntários que nos dão esta alegria e quando mais precisamos, o clube sempre está à disposição. O vereador Fábio Fidler também enalteceu o trabalho e a conquista do Clube de Rádio Amadores. O trabalho relevante, abnegado, né, do Clube de Rádio Amadores de Blumenau, que ao longo da história da nossa cidade tem um comportamento reto, de ajuda às pessoas na hora que a gente mais precisa, né, sempre esse grupo à disposição e hoje é brindado com a possibilidade de a partir de então ter a sua sede, a sua casa. Uma satisfação muito grande é poder estar aqui na casa da dona Alda fazendo esses atos e acima de tudo relembrando e lembrando e reconhecendo a ação dessas pessoas, dessa entidade na cidade de Blumenau.